Sim, caminhando direitinho, na presença do Padre, este santo milagroso, vai entrando de mansinho, caminhando direitinho, na presença do Padre, este santo milagroso, a divindade vem paixão para vir nos ajudar. A divindade vem paixão para vir nos ajudar. É na calma, calma Maria, esta casa é de Maria, que acalenta e alívio, e toda dor é de passar. É na calma, calma Maria, esta casa é de Maria, que acalenta e alívio, e toda dor é de passar. É mais uma rosa neste jardim perfumoso. É mais uma rosa neste jardim perfumoso. Vai entrando de mansinho, caminhando direitinho, na presença do Padre, este santo milagroso. Vai entrando de mansinho, caminhando direitinho, na presença do Padre, este santo milagroso. É na calma, calma Maria, esta casa é de Maria, que acalenta e alívio, e toda dor é de passar. É na calma, calma Maria, esta casa é de Maria, que acalenta e alívio, e toda dor é de passar. Vai entrando de mansinho, caminhando direitinho, na presença do Padre, este santo milagroso. Vai entrando de mansinho, vai entrando de mansinho, caminhando direitinho, na presença do Padre, este santo milagroso. A CIDADE NO BRASIL E as águas de marido, e as águas de marido, e todas as joias de passar. Música 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 Vem ao Aniversário Sofa, Жames! Vem ao nosso encontro, Vem ao Pequenininho, Lela nosso Mestre e Conselheiro, Viva! Viva o Divino Pai Eterno! Viva! Viva a Rainha da Floresta! Viva! Deus Cristo Redentor! Viva o Padre Arca São José! Viva! Viva todos os seres divinos! Viva o nosso sacrifério! Viva! Viva a toda a Irmandade! Viva! Viva o Santo Cruzeiro! Viva! Viva o nosso Presidente! Viva o Dono Denário! Viva! Viva os nossos visitantes! Viva!